Então pessoal, é isso aí, mais um dia aqui na Ovinocultura para vocês, beleza? O primeiro dia da semana hoje, segunda-feira, né? Levando o rebanho aqui de volta para os piquetes. Hoje a limpeza é completa, né? Faixina completa no aprisco. E estamos aqui mais um dia na Ovinocultura e quero compartilhar com você. Hoje, pessoal, eu quero compartilhar esse vídeo que eu estou gravando com você, levando os animais para os piquetes. Depois eu quero compartilhar com você aí um reprodutor que foi vendido aqui na propriedade, né? Um burrego da raça santo-inês. O cliente comprou, ficou muito satisfeito, né? Fiz a entrega aqui para o cliente no dia de sábado, agora passado, né? Um burregão aí de excelência qualidade. O cliente está fazendo toda a estação de monta no rebanho dele. Está fazendo toda a genéutica da raça santo-inês, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Para você ver que maravilha, o cliente fez uma boa compra, né? Ficou muito satisfeito. Aqui, na verdade, pessoal, a gente não tem interesse só de vender, não, viu? A gente tem interesse de atender o cliente bem. O cliente chega aqui, ou comprando ou não, sai satisfeito, né? Que a gente atende bem. A gente atende da melhor forma que a gente pode atender, né? Entregamos aqui na propriedade, né? O cliente veio buscar aqui, na propriedade, fazendo água fria, ouvindo os canais, tá bom? Para ele estar aprendendo toda a genética da raça. Então, se você não é inscrito no nosso canal, pessoal, eu peço para você se inscrever aí, né? Ativar o sininho das notificações para não estar perdendo esse próximo vídeo, beleza? Então, hoje eu quero compartilhar com você dois vídeos. Esse vídeo que eu estou gravando aqui agora com você, levando os animais para os piquetes. E esse vídeo do burrego da raça santonês que foi vendido. Para você ver que maravilha que foi esse burrego, beleza? É um burrego aí que o cliente botou o olho, falou, esse é meu. Então, ele comprou, ficou muito satisfeito, tá bom? Fica com esse vídeo de hoje, um forte abraço e uma boa semana para você aí, né? De um bom trabalho, que Deus abençoe cada um de vocês. É nós e tamo junto.